Pessoal, boa noite. Olha, hoje teve a promoção de um real, né? Porém, as peças que sobraram, todas as peças das araras que eu tirei pra renovar tudo, todas as peças das araras, jogamos tudo nos queixotes, tá bom? E amanhã essas peças, somente amanhã, estará 50 centavos acima de 50 peças, tá bom? As peças todas das araras, a gente jogamos tudo aqui nos queixotes que sobraram pra poder estar renovando aqui o garimpo todinho pra vocês, tá bom? Tem bastante peças boas e amanhã o horário de atendimento é a partir das 9, vou abrir 9 horas, tá bom? Tragam sacolas e venham de máscara, não pode entrar sem máscara, tá bom? Vai entrar de 12 em 12, tá? E tem bastante peças. Amanhã é o último dia e depois a promoção, depois só segunda-feira, que as peças estarão a R$1, tá bom? Tem peça também de R$5, tá? Que vai estar no bazar, peças boas que eu vou botar lá, tá bom? Mas quem quiser vir pra promoção de... no Skyshot é R$1, é 50 centavos, perdão. 50 centavos acima de 20 peças, tá bom? Boa noite a todas. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.